No Maracanã, o Botafogo vence o Flamengo e divide a liderança com o São Paulo. O clássico carioca teve dois tempos bem distintos. O primeiro recheado de mau futebol, o segundo com três gols e mais qualidade. Uma falta, uma reclamação, um cartão amarelo. Outra falta, outra advertência. Parece repetição. Lá está o braço esticado do árbitro Alfredo Loeblin, punindo mais uma vez o antejogo. E aos 11 minutos, isso mesmo, apenas 11 minutos, Iranildo puxa Zé Carlos. Agora, o cartão muda de cor e o Flamengo fica com 10 jogadores. As faltas desaparecem e o futebol também. Mira para rubro-negros e alvinegros é um mero detalhe. Um primeiro tempo devagar, sem nenhuma emoção para o torcedor. O único destaque foi o cartão vermelho para Iranildo. Mas na etapa final, tem gol. E no primeiro chute, Jorge Luiz cobra a falta no cantinho. Botafogo, 1 a 0. Outro gol. E no segundo chute, a zaga falha e Reinaldo empata. 1 a 1. A partida ganha emoção. É uma bola que passa longe. É uma bola que passa perto. Tem grito. E mais gol. De Jair lança. Leandro Ávila dá condições. E Zé Carlos chuta duas vezes para marcar o segundo. Nos últimos seis jogos contra o Flamengo, os alvinegros venceram três e empataram dois. Tem o olé do Botafogo no Maracanã. 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 Tem o olé do Botafogo no Maracanã.